Tribunal analisa contas de 2010 de prefeituras da região sul do estado. Prefeitos, vereadores e técnicos recebem orientação sobre cumprimento de decisão. E mais uma edição do programa TCE Com Você na Escola é realizada em Palmas. No ar, o TCE Notícia. Olá! Contas das prefeituras da região sul do Tocantins foram analisadas pela Corte esta semana. Acompanhe o resultado. Está na Constituição Federal. Todo município tem que aplicar, no mínimo, 60% dos recursos liberados pelo Fundeb, verba federal para investimento em educação básica e valorização dos profissionais da educação. A prefeitura de Araguaçu não cumpriu a determinação constitucional. Por essa e outras irregularidades, teve as contas de 2010 rejeitadas pela primeira Câmara do TCE. Na mesma sessão, o tribunal analisou as contas das prefeituras de Crixás, Fátima e Oliveira de Fátima. As três tiveram parecer pela aprovação, ou seja, os poderes executivos municipais cumpriram com a aplicação dos recursos públicos em saúde e educação, por exemplo. As decisões que cabem recurso serão encaminhadas às Câmaras de Vereadores para julgamento. TCE reúne prefeitos, vereadores e técnicos para orientar sobre o sistema ACD. Confira a reportagem e saiba o que isso significa. Acompanhamento do cumprimento de decisão, significado da sigla ACD, que dá nome ao sistema eletrônico implantado pelo Tribunal de Contas para gerenciar e monitorar passo a passo as decisões da Corte relacionadas à determinação de devolução do dinheiro público no caso de má aplicação ou desvio, além de multas. Para explicar como funciona o ACD, prefeitos, vereadores, procuradores e assessores jurídicos municipais participaram de uma capacitação. O objetivo maior é para conscientizar os gestores públicos, o ordenador de despesa, as rotinas de trabalho do Tribunal de Contas, naquilo que ele julga os processos e há uma implicação de multa ou uma determinação de um ressarcimento de um débito que foi constatado pelo Tribunal, que ele foi desviado ou mal aplicado. Então é para conscientizar o gestor as possibilidades que ele tem de liquidar esses valores, de comprovar para o Tribunal de Contas. Os gestores avaliaram a iniciativa que teve aprovação dos participantes. E através desse sistema, através desses cursos que o Tribunal de Contas vem implantando para nós gestores, são facilitadores para a gente realmente ver como está a situação do município e com realmente a posição e a situação que nós temos que tomar para estar buscando realmente uma administração equilibrada. E isso é um lado positivo porque é um processo de aprendizado para nós, administradores públicos, que lidamos com a coisa pública. E a partir de agora, as fiscalizações de obras públicas realizadas pelo Tribunal de Contas vão ter apoio nacional. É que o TCS filiou nesta semana ao Instituto Brasileiro de Auditorias em Obras Públicas, o IBRAOP. O termo de filiação foi assinado pelo vice-presidente do TCE, conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, e pelo presidente do Instituto, Pedro Paulo Piovesão. O IBRAOP busca o aprimoramento dos procedimentos de auditorias e controle de obras e serviços de engenharia. Com a parceria, o trabalho do Tribunal será fortalecido. TCE com você na escola. Dessa vez, o Colégio Henrique Taloni recebeu a visita da equipe do programa. Veja. Qualidade da merenda, limpeza, condições das instalações. Tudo foi observado pelos técnicos do Tribunal de Contas do Tocantins em mais uma edição do programa TCE com você na escola. Essa é a segunda escola. Nós estamos hoje na escola Henrique Taloni, né? Também fazendo avaliação aos alunos do sexto ou nono ano. Esse programa, inicialmente, nós iniciaremos nas escolas municipais. Posteriormente, nós estaremos expandindo ele para as escolas estaduais. Para que, com isso, nós possamos ter um diagnóstico completo. Nós possamos ter uma verdadeira avaliação de como anda a política pública educacional do nosso Estado. Para traçar um diagnóstico das políticas públicas de ensino, além das vistorias, alunos e professores respondem a questionários. A iniciativa, à primeira vista, é muito boa. É muito boa porque, observando a escola, detecta onde há possibilidade de melhoria. Porque sempre há. Nós sempre encontramos algum ponto que precisa melhorar, algum ponto que precisa ser ajustado. Eu acho que pode mudar, sim, porque nisso os alunos mostram a sua própria opinião. O que eles acham que pode melhorar na escola, através do TCE. Ao final, toda a comunidade terá acesso ao resultado das avaliações das escolas, por meio do site www.tce.to.gov.br. E por falar em estudantes, na próxima quarta-feira, dia 19, tem mais TCE de Portas Abertas. Os alunos do Colégio Caique, aqui da capital, vêm conhecer de perto o Tribunal de Contas. E serão muito bem-vindos. E a gente se despede falando da nossa ouvidoria. Inclusive, tem campanha nas ruas. Em Palmas, Gurupi e Araguaína foram fixados outdoors, divulgando a forma de você, cidadão, denunciar irregularidades na aplicação das verbas públicas. Basta ligar para o número 0800-644-5800. Tchau!